Olá, amiguinhos! Aqui quem fala é o dia do canal Encanador Chapado e eu estou aqui hoje para te ensinar a criar a melhor Master Liga de todas! Vai ser difícil. E aí, pessoal, estamos naquela fase já que o PES e o FIFA, todos os jogos estão ficando chatos pra cacete. É o de futebol, a gente começa já, né? Ai, meu Deus do céu, eu tenho que fazer o MyClub é um porro, o meu modo offline também, gente. Então eu vim hoje aqui resolver os seus problemas e mostrar um negócio bem legal que dá pra gente fazer na Master Liga e, na minha opinião, é a melhor Master Liga que você pode fazer. É isso que eu fazia quando eu era criança, eu jogava lá no Playstation 2 e no Playstation 1. No Playstation 1 eu não lembro se dava pra fazer isso, mas no Playstation 2 o único que eu fazia muito que era criar uma Super Liga. Você viu que ideia legal? Nunca tinha pensado nisso. Então, assim, isso era muito fácil de fazer lá no Play 2, tinha lá um botão na hora que você ia começar a Master Liga, que você podia montar a Liga do jeito que você quisesse, apertava o botão e trocava os times e tal. Mas, desde que eu vim aqui pra nova geração, na verdade, desde o Playstation 3 e Xbox 360, eu nunca consegui fazer isso direito, tanto no FIFA quanto no PES. Só que esse ano eu fui buscar um pouco mais aprofundado aqui, né, pra ver se eu consigo fazer isso e eu descobri um jeito de fazer bem parecido com o que eu fazia lá naquela época. Então, vamos lá, a primeira coisa que você tem que fazer é entrar aqui no menu de configurações aqui, né, que é esse menu que vocês estão vendo. Entra aqui na aba de editar, espera carregar, que demora um pouquinho. Meu nome é Ney, é 56! E quando carregar, você vai ter aqui esse menu bonitinho e você precisa vir aqui, ó, Estrutura da Competição. Clica ali e você vai abrir aqui essa aba aqui, que tem Europa, América do Sul, Ásia e número de participantes. Aqui que tem uma coisa meio triste, porque, como vocês podem perceber, tá dividido aqui por continente, né, isso é por conta das competições continentais, da Libertadores, da Champions League, do Campeonato Asiático, lá da Champions League Asiática, que o PS tem aqui. Então, ele acaba separando. Então, você não vai conseguir uma coisa que eu fazia bastante lá no... quando eu jogava no Playstation 2, que é assim, eu fazia a primeira divisão com os melhores times da Europa, lá. Barcelona, Arsenal, o Manchester United, todos esses times assim. Túnel do Tempo. E a segunda divisão, eu botava o time brasileiro, botava como se fosse o brasileirão ali e eu começava nela, né, pra ter uma coisa mais relacionada ao que eu gostava, né, o que eu conhecia, que era o Campeonato Brasileiro. Então, não dá isso pra fazer aqui, infelizmente as regiões estão separadas, mas a gente ainda consegue fazer o que eu falei, é que você consegue clicar aqui, ó, entra aí na Europa, que vai ser o lugar que tem os melhores times, claramente. E você pode ver aqui que, a partir desse momento, a gente tem 18 ligas ali, tá vendo que tem 1 barra 18, são 18 ligas que a gente tem, ó, vou passando aqui uma por uma. E você pode trocar os times entre essas ligas do jeito que você quiser, tá? Você pode botar na ordem que você quiser, você pode trocar um time de uma liga pra outra, não tem restrição aqui no que você pode fazer. E é desse jeito que você vai montar a sua liga, né? No caso, como eu recomendo aqui, eu recomendo você pegar uma liga que tenha série A e série B, como a gente tem aqui, tem alguns casos, tem a Premier League, que tem aqui a primeira divisão, e tem a Skybet, que é a segunda divisão. Tem também aqui a Ligue 1, que tem a Ligue 1 e a Ligue 2 ali, né? Então você pode pegar qualquer uma dessas, e daí você vai só trocar os times. É isso, é bem simples, não tem o que falar, tem a série A, que tem a série B aqui também, a série BKT. É isso, é isso, muda os times. Legal! Então o que a gente faz, você aperta o X aqui, ó, e você vai selecionar o Aston Villa, pode ver que ele ficou lá em cima, no canto superior direito, selecionado ali, como vocês podem ver. E daí você vai lá e escolhe outro time que você quer, pra substituir, por exemplo, botar o PSG, e pronto, troquei o PSG com a Aston Villa. O PSG está jogando aqui a Premier League, você pode vir e fazer todas essas mudanças que você quiser daí. É isso, né? Então tá aí, eu fiz mais ou menos aqui uma mudança, ó, botei aqui, ó, PSG, Milan, Juventus, o Ajax, o Barcelona, Roma, Borussia Dortmund, Bar de Munique, Atlético de Madrid, Real Madrid. Ainda faltam alguns aqui, falta tirar o Watch for Wolverhampton e o West Ham aqui, colocar alguns outros times que dá pra colocar. Mas vocês viram aí, coloquei todos aqui e eu posso fazer a mesma coisa aqui com a segunda divisão, como eu falei, né? Colocar aqui os outros times, o Olympique de Marseille, o Lyon, e ir colocando e trocando e deixar do jeito que eu bem entender. E é basicamente isso, galera, já tá praticamente pronto, já tá aí feito, você vai tá com a Liga, você pode ver que aqui ela já vai tá, ó, pode ver, ó, tá aqui a Premier League com todos os times que eu alterei ali, como você pode ver. E ela vai tá pronta, você sai aqui do jogo na hora que você quiser. Você pode até fazer uma coisa legal aqui, que você pode ver aqui nas competições, tá vendo? Por exemplo aqui, que nem eu botei na Premier League, né? Você pode vir aqui e alterar algumas informações, o nome, você pode botar aí, ah não, eu não quero que seja Premier League o nome, porque, né, vai ficar meio chato. Então você pode vir aqui e botar Liga Suprema, sabe? Uma coisa assim. E mudar até o emblema, se você quiser fazer daquele jeito que eu já ensinei aqui, a botar no Option File aí, criar um emblema aí no Photoshop e tal, você pode botar lá e pode carregar aqui, né? Eu até, deixa eu ver se tem alguns emblemas, aqui eu só tenho o emblema original, né? Os emblemas que vêm já nos Option Files que eu baixo, mas você pode fazer e mudar, tá vendo? Pode botar o emblema que você quiser, você pode baixar uma imagem da internet, como eu falei, fazendo o Photoshop e tal, e mudar a imagem. Eu vou deixar aqui, ó, tipo, é International Cup aqui, como se fosse, e ele vai mudar todo o esquema. Então, quando você for jogar a Master League, ele vai estar todo certinho e todo arrumado já, bonitinho, pra você poder fazer isso aí, né? Configurações detalhadas aqui também, como você entrar, ó, cartões recebidos. Você tem como mudar as regras do próprio campeonato que você vai ter, né? Pode ver aqui, ó, cara, isso é muito da hora no PES. E é uma parada que ninguém olha, tá ligado? Você pode mudar as regras do campeonato que você vai jogar na sua Master League, né, cara? Então, pode deixar do jeito que você quiser, realmente criar a sua liga com os times que você quer, com as regras que você quer. É óbvio que não dá pra tirar falta essas coisas, né? Infelizmente... Mas você pode ver aqui, como eu falei, ó, cartão amarelo, cartão vermelho, tá vendo? O tipo de suspensão que ele vai ser aplicada. É... Critério de classificação aqui também, ó, lá. Tá vendo? Dá pra você mudar praticamente tudo. E tem, ó, cara, tem oito tipos de regras pra classificação. Tem, é... Aqui dos cartões, tem quantas? Tem sete tipos de regras pra cartões. A Insígnia, que é onde vai o emblema da liga que você tá no uniforme dos jogadores. Muito legal isso também, cara. Porra, muito da hora que dá pra botar. E até a bola que vai ser usada no campeonato. A bola, você tem que usar algumas das bolas que estão aqui no PES, né? Mas, é... Cara, divertido demais isso aqui, né? Realmente. E é basicamente isso, cara. É só vir aqui, salvar e jogar a Master Liga. E lá, começar uma Master Liga normal, escolher o seu time e se divertir. Será? Então é basicamente isso, galera. Essa é a dica, é bem simples, mas é uma coisa que eu não vi em lugar nenhum. YouTube. Eu pesquisei aí pra ver como que dá pra fazer esse tipo de coisa. E eu não achei nenhum vídeo, nem gringo, nem brasileiro, explicando como fazer essa coisa. Foi... Eu descobri fuçando mesmo aqui no PES. E pelo conhecimento que eu tinha já de mexer com os option file, né? Que dá pra você mudar um time de um lugar pro outro, que é o que os caras fazem, né? Por exemplo, pra criar a Bundesliga, pra criar a Liga Japonesa. Eles fazem essas modificações. Então foi fuçando que eu consegui achar e achei interessante. E acho que vale a pena trazer pra vocês aí essa dica, né? E daí na hora de começar a Liga Master, como eu falei, você vem aqui em novo. Eu acho muito mais legal você botar aqui pra começar a escalação original da Liga Master. Você pode até fazer aquele negócio que a gente sabe no Optimum Fire, que dá pra você botar um time que seja seu mesmo, com o seu próprio uniforme, com o seu próprio emblema, tudo que você criar do zero aí, com o próprio nome do seu time. Dá pra você fazer isso. Isso aqui é um tutorial diferente, que eu já fiz aqui no canal. Já procura aí que tem, você vai acabar achando. E é isso aí. Entra aqui, né? Eu gosto de escolher esse aqui. Vai lá, escolhe a Liga que você quer. E você pode simplesmente escolher o time que você quer. Aqui, no caso, eu voltei pros times originais, né? Eu quero arrumar certinho. Escolhe o time que você quer. E pronto, vai começar a jogar a Master Liga normal, do jeito que você tem que jogar. Escolhe aí até o técnico, né? Como vocês já sabem, tudo tem que fazer na Master Liga. E pronto, você vai começar e já vai estar estruturado certinho aí o seu campeonato. E você vai poder fazer uma Master Liga bem diferente do que você tá acostumada a ter, né, cara? Então, é isso aí. Eu acho que é uma puta dica. É uma parada que eu me divertia demais fazendo. É uma parada que eu me testava bastante no quesito de habilidade, né? Muito bem que jogar contra CPU a galera não gosta muito hoje em dia. Mas você começar com esse time bem fraco que tem aqui no PES, né? Infelizmente, não é mais Espimas, Castolo, Minanda, Ivarov. Não é mais essa galera. São outros jogadores com nomes diferentes, né? O Castolo, esses jogadores já aposentaram, segundo a Konami. É até legal eles fazendo esse tipo de coisa. Mas, pra quem é mais saudosista como eu, eu sinto um pouco de falta em ter essa, né, essa nostalgia que tinha você jogar com esses jogadores que já são clássicos aí da história da Master Liga, né, cara? Então, é muito da hora. E até, vamos ver aqui, eu não sei quais são... Não joguei ainda com nenhum time genérico aqui no PES. Vamos ver quais são os nomes. É, tá aí, é um nome... É, tem o Seifarte, Ericsson, Vassij, Guiorza aqui. É um nome bem naquele estilo mesmo, os nomes estranhos. Castellettini, Sam, Goios, é os caras do... Até do MyClub, né, que tem os jogadores... É, dá pra você criar, né, novos ídolos aí, como a gente criou Castolo, Miranda e tal, esse tipo de coisa. Mas, você pode ver que é um time bem fraco e quando você vai disputar nessas ligas que você criou, né, fica bem divertido e você... É legal você pegar um time também que não tenha muita renda e tal, pra fazer realmente como se fosse porra, né, saindo do nada e indo conquistar o título baseado só na sua habilidade, só na sua vontade de jogar e na sua qualidade de jogo, né, cara. Então, é bem legal. Eu recomendo muito vocês fazerem isso que eu acho que dá uma vida a mais pro PES que, infelizmente, tá desse jeito, né. A gente não teve muitas novidades no modo offline, a gente não teve quase nenhuma novidade no modo online, então o que a gente tem que fazer é isso que eu sempre tento trazer aqui pra vocês, que é criar a nossa própria diversão. Infelizmente, nem a Konami, nem a própria EA são muito boazinhas em fazer a gente se divertir hoje em dia, né. Então, elas estão boas em tirar o nosso dinheiro. Só isso. É verdade! Mas é isso aí, galera. Por hoje eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários o que você achou dessa dica. Gostou ou não gostou? Quero saber a opinião de vocês. Também não esqueçam aí de deixar aquele monte de joinha pra me ajudar na divulgação, de se inscrever no canal, clicar no sininho pra você não perder nenhum vídeo que eu posto por aqui, não perder essas dicas maravilindas. E também, se você puder, cara, se torne um membro do meu canal pra me ajudar a não falir aqui no YouTube, porque a situação está complicada. Mas é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Um abraço pra todo mundo. E até mais!